Na próxima semana o Grupo Parlamentar da Esquerda Europeia, Esquerda Verde Nórdica, daqui do Parlamento Europeu, estará no Luxemburgo para reuniões específicas sobre os resultados da Comissão Especial de LuxLeaks e de outras práticas de fraude, evasão fiscal, de ilusão fiscal, ou seja, todas as práticas que têm feito com que as multinacionais tenham ganho muito dinheiro, mas retirado também muito dinheiro aos cofres públicos, numa altura em que muitos países enfrentam dificuldades enormes em resultado das políticas de austeridade. São estas práticas que convém denunciar, mas também algumas conclusões que foram retiradas e há muito caminho para fazer. Lá estará o nosso Grupo Parlamentar no Luxemburgo e vamos realizar várias sessões de reuniões à porta fechada, mas também uma sessão pública para podermos apresentar a nossa perspectiva sobre esta matéria. Além disso, aproveito a oportunidade de estar no Luxemburgo, um país onde reside uma comunidade tão grande de portugueses e portuguesas, para poder ter uma conversa pública na terça-feira no Casino Sindical, a partir das oito da noite, e na qual obviamente gostaria de ver muita gente participar, para podermos discutir o que se passa no país nesta altura, para podermos discutir o que se passa na Europa, mas também para falarmos de coisas que dizem respeito à comunidade portuguesa que vive no Luxemburgo e em outros países da União.